Vai comprar um carro, financiado, não saia pagando antecipadamente para o vendedor, porque muitas vezes ele pode te dar um golpe. Esse é o caso do Natan. E aí, Natan? Tudo bom. Natan foi comprar um carro, um Hyundai, não é, Natan? Isso, um i30. Um i30, 2009, 2010. Está aqui o recibo de compra e venda do carro, ó. Harem Multimarcas, que fica aqui em Guarulhos. Ele te disse que o carro custava R$ 41,900, correto? Valor financiado seria R$ 32,442. E aí você tinha que dar uma entrada de R$ 3.000 e mais R$ 6.457,86. Correto. Bom, aí o Natan, com muita dificuldade, começou a juntar o dinheiro, não foi isso? Sim. Juntou o dinheiro, olha aqui, tem a foto do carro. O carro está bonito, você se interessou, ligou o carro. Foi dentro da agência de automóveis? Isso, sempre dentro da agência. Sempre dentro da agência. E na agência que você fez, inclusive, os pagamentos para ele, olha aqui. Um de R$ 2.500,00. Depois um de R$ 500,00. Mais um de R$ 700,00. E mais um de R$ 2.050,00. Fora isso, você ainda fez um pagamento para ele em dinheiro, o valor de quanto? R$ 950,00. Totalizando aqui, gente, a gente fez uma continha aqui, para que vocês tenham uma ideia. Totalizando R$ 5.750,00, mais R$ 900,00, R$ 6.700,00. Bom, você pagou o dinheiro para ele e ele estava tentando um financiamento. Sim. Primeiro em nome da sua mãe, depois em nome do seu pai e ele vinha te rolando. Inclusive, a gente tem vários áudios e várias conversas por WhatsApp. A gente separou algumas aqui, mas a quantidade é grande, olha, vou mostrar para vocês. É um livro isso daqui, hein? Olha só, é um verdadeiro livro de conversas e ele te rolando quantos meses? De abril até junho. Sempre com a história de que não tinha sido aprovado o financiamento, de que o financiamento era um valor menor, mas os depósitos ele ficava te cobrando, não ficava? Vamos ouvir os áudios? Natan, a ficha estava aprovada, só que a ficha foi aprovada lá naquela época, né? Aí eu falei com o operador, ele falou, não, vamos segurando a ficha. Quando virar habilitação, a gente joga para palhar. Aí deu a diferença de taxa mensal. Aí não sei se abaixou a parcela ou se aumentou a parcela. Agora está lá na mão dele. É, ele falou que passou lá para o supervisor e tudo mais. A mão do analista, os documentos já estão lá. Agora eu estou aqui. Ele mexe e estou acompanhando aqui no sistema. Como vocês podem ver aí nesse áudio, ele diz que o financiamento estava aprovado, que dependia da habilitação. Nenhum financiamento depende de habilitação. Você pode financiar um carro e não ter habilitação. Você pode comprar um carro e você não é obrigado a dirigir o carro que você comprou. Então era uma afirmação falsa e enganosa por parte do vendedor, do Fernando. Mas tem mais, vamos ouvir o outro áudio. Então, Nathan, você não consegue mandar o sinal? Manda o sinal para a gente segurar o carro. Eu vou batalhar aqui pela aprovação do seu pai. Vamos ver se eu consigo, mas a gente não pode perder a da sua mãe, né? Eu vou falar com a minha aqui se ele consegue dar um desconto aí para tentar dar uma aliviada para você. Como se pode ver, ele fica jogando de um lado para o outro, inclusive nas conversas de WhatsApp que a gente tem aqui, que são várias. E é sempre a mesma história. Em nome do pai ou em nome da mãe, em nome do pai ou da mãe. Mas a preocupação maior dele era sempre que você fizesse o depósito da entrada. Inclusive, ele fez esse recibo para te dar um pouquinho de confiança. Esse recibo que nós temos aqui, olha só. Aqui ele deixa bem claro, colocou aqui um adesivo da Arim Multimarcas e fez o recibo. Porque ele estava preocupado o tempo todo era com os depósitos. Tem mais um áudio, vamos ouvir? Oi, Nathan, boa tarde, beleza? Você vai conseguir? Alguma coisa? Você me fala aqui para eu manter a proposta aqui? Ele dizendo, inclusive, que o dono da agência estava querendo ajudar, que ia dar desconto e que deu dinheiro, que deu dinheiro. E aí o Nathan, é um jovem, acreditou que estava dentro de uma agência de automóveis, que podia confiar e que os depósitos tinham que ser feitos. E foi fazendo os depósitos. Só que a coisa começou a enrolar de tal forma que passando vários meses você cansou. Cansei. E aí eu quis desistir do negócio e pedi o dinheiro de volta. Bom, isso aconteceu lá atrás. Eles não devolveram dinheiro. Não. Uma enrolação sem tamanho. Aí você foi até a Arim. E aí? O que aconteceu quando você foi lá? Eu cheguei lá na Arim. Duas pessoas se apresentaram como gerentes. e falaram que eu não era o único, que ele já tinha cometido os mesmos atos, que tinham dispensado eles e que, infelizmente... Que tinham dispensado ele da... Isso, da agência. E que, infelizmente, eles não poderiam fazer nada pelo meu caso, que eu teria que procurar o vendedor, que eles não tinham responsabilidade. O vendedor pode ser um representante autônomo ou um funcionário direto, não importa. Se dentro da agência de automóveis, ele fez o negócio e lá ele fez os pagamentos, lá ele examinou o carro, você examinou o carro lá, não foi isso? Examinou o carro, estava consciente do que ia fazer, a responsabilidade é do dono do negócio, do dono da empresa. No caso aí, é a agência de automóveis. Portanto, nós vamos até lá para resolver esse problema. Vamos lá? Vamos lá. É aqui, né? Isso. Vamos lá. Inclusive, o carro está ali. Está aí o carro. Na tarde, dá licença. Por gentileza, alguém para nos atender aqui? Seu nome? Lucas? Tudo bem, Lucas? Você conhece o Natan? Sim, conheço quase a minha história. Você conhece a história dele? Ele comprou um... Ia fazer negócio com o carro aqui. O carro está aí, inclusive, né? Sim, aquele ali. Aquele ali? É o I30. É. E aí, andou pagando aqui para o vendedor de vocês e chegou a pagar 6.700 reais e parece que o vendedor foi demitido? Certo. Pelo que eu entendi, a história dele, ele fez um pix na conta do vendedor. Fez vários. Vários na conta do vendedor. Verdade. Ali que ele pagava para o loja, ele paga para o vendedor. Está aqui. Vários pix na conta do vendedor. Você tem toda a razão. Isso é verdade. E esse documento aqui é da agência? Sim. É? Então, ele usou o documento da agência para fazer o negócio. Sim. Tá. Você sabe que a agência tem responsabilidade em relação a isso? Não. Eu vou te mostrar a lei. Olha só o que diz o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Ou seja, o dono da agência de automóveis é responsável por tudo o que acontece aqui dentro. Não importa se o vendedor é o Fernando. Só que no caso aí, pelo que eu entendi, eu fico por fora. Eu era de outra loja, né? Pelo que eu entendi, o cara deu um golpe nele, que é o vendedor. Só que passou os meses, sabe? Tipo, três meses e ele... Não. Porque durante... Ele apareceu aqui. É, ele mesmo assim não prescreveu. Mas durante esses três meses que você tá falando, ó, durante esses três meses que você tá falando, ele ia conversando com ele e dizendo que estava aprovando o crédito do veículo. O crédito tinha ido embora há muito tempo já, esse crédito, né? Pois é. Mas ele não é obrigado a saber. Ele tá conversando com ele por telefone. Olha quantas conversas de WhatsApp tem. E tem mais, não é só isso. Até mandou a foto desse outro carro. É. Mandou foto desse outro carro aqui pra ele. Ele falou que não, porque era um carro que gastava muito. E foi conversando. Pra você ter uma ideia, a quantidade de conversa, que é um pouco da conversa. Né? É pouca coisa. Olha só. Nós temos um livro aqui de conversa, ó. Olha o tamanho disso aqui. E o tempo todo ele fazendo o quê? Conversando em relação ao financiamento desse carro ali. E ele viu, inclusive, tirou a foto aqui dentro da loja. Tá vendo? Tá vendo? Agora, a responsabilidade criminal até pode ser do vendedor, mas a responsabilidade civil é da loja. A loja tem que devolver o dinheiro pra ele. Pelo que eu entendi, aqui nesse caso, ó. Tipo assim, a negociação existia sim, só que fizeram uma simulação. Algo assim. Aí o vendedor perguntou, passou pra ele e não fez tudo certo já. Entendeu? É, foi. Ele foi falando que tinha o financiamento, depois ele falou que não aprovou em nome do pai dele, aí que aprovou em nome da mãe. Aí depois de quantos meses você disse que não aguentava mais? Depois de uns três meses eu falei, chega, eu não quero mais, eu quero devolução do dinheiro. E aí ele falou que tava em contato com o dono da agência e tava só esperando o dono autorizar a devolução. E essa devolução nunca aconteceu. Tipo assim, ó. Pela gente, ó. A visão loja. A gente, esse vendedor, ele chegou a roubar outras pessoas aqui. O que que vocês fizeram? Ah, mandou embora e resolveu, né? Mandou embora e resolveu. Resolveu dos outros? Só que assim, a gente não sabia dele. Aí depois, tipo, ele foi embora, acho que faz uns três meses, aí apareceu essa história. Mas eu vim um sábado aqui. Mas demorou, tipo, uns quatro meses pra ele aparecer. Depois dele aparecer. Não quer dizer nada, né? Porque o crime não prescreveu ainda. Mas tá aqui o documento assinado por ele, né? Tá aqui, ó. O documento assinado, sendo, inclusive, da data, ó. Até 5 de 4 de 2024. Tá aqui assinado por ele, dentro da loja, com o símbolo da loja. Então, vamos conversar com o dono. Você não quer ligar pra ele? Vou dar uma ligadinha pra ele. Liga pra ele pra ver como é que a gente resolve isso, tá bom? Olha só, o vendedor Fernando do Carmo Neves. Esse que vocês estão vendo a foto dele no vídeo aí. Ele pegou o dinheiro, colocou na conta dele e os depósitos estão claros aqui, foram todos na conta dele. Agora, como que o Natan podia saber se esses depósitos que foram feitos na conta do vendedor era pra ser feita aqui ou em nome da agência? Ele dizia pra você que era sócio? Sim, ele se titulava sócio da agência. Se titulava sócio da agência. Só que, na verdade, não era. Não. Pelo menos é o que te disseram depois. Tá aqui, ó. Os depósitos estão todos aqui, ó. Todos os depósitos e todos na conta, olha, do Fernando do Carmo Neves. Aí, quando ele foi atrás do Fernando, o Fernando disse, olha, se você fizer alguma coisa na polícia, se você fizer alguma coisa na polícia, o que ele ia fazer? Ele falou que não ia ter como me pagar porque ele ia estar preso. De uma forma ou de outra, a responsabilidade civil é da agência. Essa agência é que colocou ele aqui dentro, que contratou ele. Não sei se ele estava registrado ou não, se ele era um representante autônomo ou era um preposto, era contratado realmente pela agência, mas estava aqui dentro, praticando o golpe aqui dentro. Então, a responsabilidade civil, ou seja, de indenização do dinheiro que o Natan depositou na conta dele, é da agência. Passamos um levantamento aqui, gente. O dono da agência aqui, de acordo com o CNPJ, é o Marco de Oliveira. Marco de Oliveira é o proprietário da agência do Tom Office. Deve ser com ele que o vendedor, o Lucas, está falando. Eu entrei em contato e eles falaram que não conseguem vir aqui agora, mas eu vou pegar o número de vocês. Aí me tira uma dúvida já nesse caso aqui, vamos lá. O caso, o funcionário não está mais aqui. Exemplo, tipo, ó, em janeiro ele estava aqui, a negociação aconteceu, sabe? Só que... O funcionário foi embora, ele foi embora, e depois fez a negociação só pelo telefone. Agência que paga? Então, se... Eu acho que o caso é esse, tipo, o funcionário não estava aqui. Você está pedindo uma orientação, eu estou te dando. Se ele não tivesse feito um documento da agência, e eu estou vendo que esse adesivo... Olha a entrada aí. Está aqui, ó. Primeiro sinal que foi dado aqui dentro, os 3 mil, e o restante que eu dei para ele, os outros depósitos aqui dentro. Inclusive, esse próprio adesivo vocês colocam em tudo quanto é carro aqui. Ah, sim, igual eu te expliquei, mas, tipo assim, esse caso aqui, a agência tem que arcar, porque, assim, pelo que eu entendi, ele trabalhou um tempo com a gente, só que começou a... O que vocês têm que fazer? Vou orientar vocês. Estava explicando isso ainda agora. O que vocês têm que fazer? Se existem outras vítimas, vocês têm que ir para a delegacia de polícia, instalar um inquérito policial de estelionato, e leva as vítimas, inclusive ele, que se predispõe aí, não tem problema, e para ele responder criminalmente. Mas a parte cível, a indenização é da agência. A parte criminal, ele vai responder. Aí vocês vão para cima dele, para ele devolver o dinheiro para vocês. Mas a parte cível, a responsabilidade por colocar uma pessoa aqui dentro, não sei se ele estava registrado ou não, Mas se estava aqui dentro, em nome da agência, fazendo o negócio, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o telefone, te dar uma semana, antes de tomar outras providências, tá bom? Então nesse caso aí que o senhor falou, é da agência mesmo a responsabilidade, né? A responsabilidade é da agência, tá? Esse você pode consultar qualquer advogado que vai falar a mesma coisa. Eu vou deixar aqui o telefone, para você entrar em contato. Aqui, esse telefone é da produção, esse telefone é o meu. Pode tirar a copa de você? Pode, claro. Quem vai falar com a gente é o Marco? Oi? É o Marco que vai falar? Tá bom. Vai entrar em contato com aquele número lá. Tá bom. Tá ok, nos aguardando. Obrigado, viu? Vamos lá, gente. A gente vai aguardar aí para voltar e mostrar o que aconteceu. O que importa é que ele tenha o problema dele solucionado. Posso dizer que está bom para umas as partes ainda, porque não resolveu o problema. Vamos aguardar o telefone do Marco, e depois a gente volta para dizer o que aconteceu. Celso Consomano, na patrulha do consumidor. Após a gravação dessa reportagem, o dono da loja se comprometeu em reembolsar o Natan, mas não cumpriu a promessa no prazo combinado. Caso ele queira mover uma ação na justiça contra a agência, vai ter todo o auxílio da patrulha do consumidor, e a gente vai continuar acompanhando esse caso até que haja uma solução.